Bom dia nossa plateia esportiva, já começou o treino, já começou o turbinado É o time de azul contra o time de verde Aqui é nossa pareia, tem uma pareia aqui de fora, todo de amarelo E ali o time de azul contra o time de verde Valsam a bola na área, o árbitro resolve também amarrar só chuteiro o árbitro Levantou, cortou no primeiro pau Mudou o batedor agora Foi marcado o que? Foi marcado o que? Pênalti! Foi marcado o pênalti, houve um toque no braço Marcado pelo professor Cicinho, que é também árbitro Ele vai consultar o VAR Deixa eu ver se ele vai consultar o VAR Ele vai consultar os auxiliares Ele vai consultar os auxiliares para saber se houve o pênalti Ele deu pênalti a si mesmo Ele deu pênalti a si mesmo Vamos pegar mais de perto Vamos ver quem bate Ele consultou quem estava mais perto do lance e deu pênalti Vamos chegar mais de perto É o Maxwell, é? É Bola na marca penal Maxwell na cobrança É a chance de abrir o azar Quem interlugou? É o Felipe Cadê a mãe dele? É ele contra o Felipe Correu E é gol! É do time de azul E o Felipe já começa pegando o gol Já erra a palinha, né? E o Felipe já começa pegando o gol 1x0 para o time de azul Gol de Maxwell É Maxwell, é? Não, não Quer ser pago Quem vai ferrar o gol? É gol de Pablo Cobando o pênalti E segue o jogo Seguimos É o Wellington, né? Wendel Cavalinho Wendel Cavalinho Eita, é fato de todo jeito Deixa eu ler da vantagem Descante aí É de pé esquerdo Quem sobe Acaba quase faz pênalti de novo Acaba quase faz pênalti Comete pênalti de novo Aí é o meu xará O time de verde Ainda não passou do meio de campo Esse caminhão é 10 aí? É habilidoso Olha aí Já sofreu a falta Já Sabem que o juiz ia marcar A falta em cima dele Já cometeu a falta em cima dele O meu contato veio Vendo que o juiz está marcando tudo Marcou a falta Foi na cobrança Vai levantar na área E vamos ver quem sobe Cortando o primeiro pau Ainda tem jogo Lateral Jorge Luiz Silva Costa Oficial no YouTube Agora está no ataque O time de verde Não consegue Passar do meio de campo Jorge Luiz Silva Costa Oficial no YouTube Siga no meu canal Enquanto faço a transmissão Tiros de meta Para o time de verde Que pede por 1x0 Gol de pênalti No começo do jogo Pega Pega para não ir para o mato Para não ir para o mato Lateral sendo cobrado Pelo irmão Xará Jorge E bate berrinho Lateral Evita a saída Tem gente na área Tem gente na área Olha o cruzamento Esbarra na defesa Novo lateral E aí Vai treinar também Ah mas o menino Ele briga Para cobrar o lateral Olha o diferencial Já soltou errado Vamos ver se agora Passa do meio de campo Bora Não tem impedimento não É a chance do gol de empate Opa Opa Balançou E é gol do camisa 11 Miguel na 11 Só foi Só foi Só foi Bota uma É a primeira vez Que eles atacam na vida E faz uma 1 Tinha que botar o cor Pois é Esse sim Valeu Valeu Ele tinha pintado Vamos para os pênaltis Agora vamos para os pênaltis Gol do último Nascido Da primeira pareia Agora vamos para os pênaltis É alternado Quem perder Se o outro fizer Acabar Autor do primeiro gol Contra o goleiro Felipe Vai autorizar o Cicinho Correu Para fora Virou vilão Virou vilão Virou vilão agora Porque se o outro fizer Acaba Virou vilão Fez o gol Agora vai virar vilão Chutou para fora Agora se fizer Acaba Quem bate o Cicinho Quem bate Com Pedro Com Pedro em campo Não tem para cair branco E foi assim que foi Que foi empate Pedro na cobrança Se fizer acaba Olha aí cavalinho Olha aí Faz justo Bateu Acabou Acabou Olha a justiça O time de azul joga melhor Joga melhor e perde Nos pênaltis Né Wendel O time de azul joga melhor E toma um gol no último minuto E perde nos pênaltis Só atacando Só atacando Só atacando Aí quando veio o contra-ataque Aí não teve jeito E foi no último lance Agora vamos Aí levou empate Levou empate E perdeu nos pênaltis Agora vamos ver o time de amarelo A segunda parede é começar É o time amarelo Contra o time verde O Ranger é verde O Felipe agora está na linha O Felipe cheira gol Olha o Felipe O Felipe já vai deixar o dele A bola bate na saga De novo O Felipe está com cheiro de gol É o Felipe é que está fazendo Que está ali no time de amarelo O Felipe cheira gol Escanteio Escanteio pela ponta direita É que nas categorias de base inferior Escanteio tem que ser mais de perto Eles batem na linha de fundo Levantou Vamos ver Que sobe Bateu bem Lateral O gol deu um tapa na bola E o gol ainda é grande Tem que fazer gol Mas o Felipe cheira gol É o Felipe cheira gol E naquele dia Na última vez que eu vi Ele deixou três Não meteu um de cabeça Novo escanteio Novo escanteio É o Felipe na cobrança Felipe maravilha Vamos ver quem sobe Levantou Deitou o Olímpico Agora passa Olha o rebote Tira o goleiro com os pés Vamos ver quem domina as ações Lateral Árbitro próximo do lance Caralho é mesmo Caralho é mesmo Lá vai o time de verde Pode abrir o marcador Tem escanteio Escanteio pela ponta esquerda Vai tentar o Olímpico Deixa eu ver Vai tentar o Olímpico Olha o bate-rebate Parece que pegou ali na rana Novo escanteio Novo escanteio Para o time de verde Tentando abrir o marcador É craque Jogador caro Olha o cara Quase tentou o Olímpico Mas sai pelo ali De fundo Tira de meta Vou botar Olha o jogador caro aqui Qual é o nome dele? É o Gustavo Gol Vamos ver o número 8 Do time de verde Já está no ataque Time de verde Que jogou fechado E agora está atacando mais Depois que venceu A primeira pareia Tenha o lateral A seu favor Lançou A saga corta de cabeça O time de amarelo Não consegue Passar do meio de campo Mas tem falta Para o time de verde No seu ataque E é perigosa Aí é só chutar Que é gol Os caras de amarelo Estão sofrendo o que? Time de amarelo Sofrendo a peça De repente Uma bola Né? De repente Uma bola Aí é para chamar Para o braço Essa aí É para me chamar Para o braço Vamos ver Quem bate a falta Tem um Dois Três Quatro Cinco Deixa eu ver Não Um saiu Um saiu de perto Tem quatro Para cobrar a falta Cinco Cinco Para cobrar a falta Vamos ver qual deles vai ir Olha Tem até um caba Deitado ali Debaixo da barreira Tem até um caba Deitado ali Debaixo da barreira Igual no jogo Com a Sérvia Olha o caba Deitado Vai o número Sete O goleiro Ele espalma E a Randa Rebate Vai tentar o time O camisa número oito Que cobrou a falta Agora há pouco O número nove Domina A bola não sai Solta meu filho Olha esse Felipe Cheira gol Está marcada a falta Falta já está aqui Para o time de amarelo Todos de camisa Da seleção brasileira Domina o cinco Já na metade do gramado Chega Randa dá o primeiro combate Dá o combate O outro menino Lava o número cinco O time de verde Vai para o ataque Dava o número onze O número onze Vai tentar fazer o gol Olha o seis O onze pega Só para tiros de meta O seis é o Guilherme Show Baixa para o campo de ataque Vai 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 Felipe Vai Felipe Toca no Felipe Que é gol Toca no Felipe Que é gol Já estou sentindo o cheiro O goleiro sai Solta De calcanhar Vai Felipe Milagre do goleiro E o goleiro pega Olha No primeiro contra-ataque Quase Quase O Endo O Endo Perdão Vai ser teu pai No primeiro ataque Quase que o Felipe Balançava a rede Olha Olha o Felipe Tiros de meta O goleiro vai acabar Tiros de meta Já trabalha Já trabalha Já no campo de Difícil Número oito Ele manda Para metade Do gamado Chega a saga De amarelo E sete de lateral E aí Vai acabar O número oito De novo Tem gente pedindo bola Time divide Com mais fome Mas o time De amarelo Já deu o cartão De visita Corta o número um Cadê a Hanna A Hanna Tá no ataque O número nove Manda para frente Laval o número dez Vai proteger Olha esse Cuchido A bola não sai Escanteio Escanteio Cuchilou Cendeu o escanteio Ah não E deu foi Tiros de meta Bateu no jogador Do camisão Mas e por último E o goleiro vai acabar O tiros de meta Já vai terminar Tá zero a zero Vai pros pedidos De novo Olha essa brincadeira Tiros de meta Olha essa brincadeira Pode dar em gol Chegou a marcação Fez o giro Pra cima de dois Recupera o número onze O time de vinho Tá com mais fome A Hanna Tira de calcanhar O outro Dá o biquinho Na bola Para ele de fundo Tiros de meta O escanteio Tiros de meta Para o time de amarelo Que estão todos De seleção brasileira Já manda para o campo De ataque Vamos ver Quem sobe Lateral Ah sim Nosso goleiro Foi tentar Chutar a bola Para cá Né Tipo assim Para o meio Mas aquele Pegou errado A bola Foi para o lateral Aí os caras Prontaram Bata no lateral Ah sim Bata no lateral E a luta Tipo assim No ataque Tem um corpo Estendido no chão É jogador Do time de amarelo Tem um corpo Estendido no chão Falta Parece que houve Uma falta de ataque Maravilha Cheirador de gol Está pedindo bola Está pedindo bola Vamos ver o que acontece Já manda para o campo De ataque Intercepta Do time de amarelo Chega a saga Do time de amarelo Vai cortar Vai cortar Vai cortar Vai cortar Vai cortar Bateu no pneu Lateral Mandou cobrar Com a mão Mandou cobrar Com a mão O jogo Cheirando a penalti De novo Outro jogo Cheirando a penalti Já cobrado Professor dá uma mãozinha Tira o zagueiro Do time de vídeo Tocou com as mãos Não pode Tocou com as mãos Não pode O jogador De número 10 Do Brasil É o João Gustavo João Gustavo Tenta botar Na boca do gol A saga Corta Passamente Não bate Rebate Vai tentar Primeiro gol A saga Trava E insiste Vamos ver Vamos ver Para que o júri Vai dar a bola Por último Pegou em quem E vamos Para os pênaltis De novo Agora é emoção O melhor jogador Aqui desse campo Olha aí O filho do velho Da lancha Diga É o Gabigol Qual é o nome? É o Gabigol É Gabriel O teu nome? É não Oi? É Vano O nome é Vano Azaldei Olha aí O filho do velho Da lancha O cabeça branca Do Cicinho Camisa 10 Camisa 10 Já joga Vamos marcar aqui Como é teu nome? É Vano É Vano O Gabigol O Gabigol Da escolinha Vamos para os pênaltis Vai ser no solzão Vai ser no solzão De 40 graus Vamos ver quem bate É alternado de novo Se perder Outro fizer Acaba Manoel Manoel Pera aí Manoel Calma Manoel 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 contra o goleiro Qual é o nome do goleiro? Gabriel Manoel contra o Gabriel Que não é Esse aí não é o Gabriel Mas não é o Gabigol Mas é o Gabigol do gol Agora quem é? Agora é o Cairo É Manoel contra Cairo É Manoel contra Cairo É Manoel contra Cairo É o teu É o teu que vai bater Quem vai bater? É o teu É o teu É o teu contra o Cairo Vai autorizar Autorizou Correu E a goleiro Do Camisa 10 Camisa 10 do Theo É o teu, né? Agora é o Manoel Agora é o Manoel É ele contra o? Gabriel 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 tá mal posicionado Gabriel tá mal posicionado Agora quem? Manoel Bateu Pra fora Acabou Amarelo Continua Vem de centro Vem de centro Vem de centro Agora é a última, né? Coloca mais outra Agora é a última É a última do triângulo Lá, né? Não, tem mais outra Ah, tem mais outra, né? Tem mais um ainda Tem mais dois Tem essa aí Tem a outra Agora quem senta É o time de verde É o time de verde Ok Táц